Quando você começa na área de programação, você pensa que o seu maior desafio é aprender a programar. E aí chega o momento em que você descobre que você só está começando e que há outros grandes desafios, como por exemplo, fazer o projeto ou o design de um sistema um pouco mais complexo, como por exemplo um jogo. O meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o design de um projeto mais complexo, nesse caso especificamente o tema é um jogo, e esse vídeo faz parte de uma aula que eu estou dando na disciplina de programação orientada a objetos. Nesse vídeo especificamente eu escolhi uma abordagem diferente, a gente vai trabalhar com esse quadro aqui e eu vou fazer tudo com vocês agora, desenhando no quadro, porque eu quero que vocês tenham essa sensação de uma pessoa que está construindo com vocês um projeto, tá certo? Bom, então eu vou aqui, antes de começar a fazer o projeto com vocês, anunciar aqui o que a gente quer fazer. Eu vou escolher um tema, na verdade, para fazer aqui com vocês e vai ter que ser, a explicação do projeto vai ter que ser simples, apesar de que você vai aplicar o mesmo conceito para um jogo mais complexo, tá certo? Eu chamei o jogo do P, então o jogo do P vai ser, a gente vai fazer uma imagem de um pato, né, num certo espaço, se deslocar, num espaço que a gente vai chamar de celular e, por exemplo, quando eu aperto as teclas, né, eu posso escolher quatro teclas que vão fazer esse pato se mexer e a interface desse pato se movendo é uma interface gráfica, tá? Então, eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente vai colocar aqui, eu vou criar aqui o espaço, tá certo? Então, vocês vão imaginar que eu tenho um espaço, que eu vou chamar de espaço celular, né, que é dividido nessas quadrículas aqui, tá certo? E, nesse espaço, eu vou ter um pato e eu vou chamar de jogo do P, porque eu vou representar o meu pato aqui por um P, tá certo? Que vai andar nessas quadrículas aqui, certo? Bom, legal. Só que, e aí, você vai imaginar que tem umas teclas lá que eu vou apertar, que eu vou escolher umas quatro teclas, que eu aperto para cima, para baixo, para direita, para esquerda e o pato anda, tá? Legal. E, existe uma interface gráfica, que eu vou botar aqui de outra cor, tá? Que vai mostrar exatamente o que tem nessa matriz que você está vendo aqui, graficamente. Então, vai ter lá o espaçozinho, pode ter uma plantazinha ou qualquer coisa, mas aí aqui vai ter, onde estiver o P, vai ter o nosso pato, tá? Você já deve ter visto que minha habilidade com patos não é exatamente a melhor. E, aí, agora, eu vou mexer, é um jogo simples, eu mexo nas teclas e o pato anda, tá? E, aí, como eu faria o projeto ou o design desse jogo, né? Então, eu quero que vocês me acompanhem e esse design, ele vai envolver componentes, que foi um assunto que a gente já viu em aulas anteriores. Eu quero que vocês me acompanhem em duas ideias que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Que elas vão ser fundamentais quando você faz um design, certo? A primeira é o que eu vou chamar de ensaios mentais, né? E é inspirado na ideia da física, que eles falam de experimentos mentais, em que você mentalmente pode, na física eles treinam muito isso, né? Imaginar um cenário ou imaginar alguma coisa mentalmente, né? Antes mesmo de você executar um experimento. Você pode, então, tentar... E, quando a gente faz um design em computação, muitas vezes a gente tem essa tentação muito grande de, ah, eu vou começar logo a escrever o código, né? E eu sempre falo o exemplo de... Imagina que você queira fazer um shopping center, né? Se você começa a codificar logo, como se você fosse fazer um shopping center e você pensasse assim, putz, eu não sei como é que vai ser o meu shopping center, para que lado ele vai ser, eu não tomei as grandes decisões, mas eu já vou começar a fazer a cabine da entrada do estacionamento. É claro que você provavelmente vai começar a fazer um negócio que depois vai te dar um monte de trabalho, porque você nem sabe para que lado é o shopping e aí você vai ter que ficar o tempo todo reformulando e refazendo. E a outra coisa que eu vou ensinar a vocês, e a gente vai trabalhar mais aqui, é a ideia do projeto top-down. É de você começar a pensar em coisas mais genéricas e depois você ir refinando essas coisas, tá certo? Muito bem. Então, para fazer tudo isso agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou então começar a pensar no projeto, tá? E na verdade eu vou começar a pensar numa primeira versão e vou com vocês modificando essa versão para uma versão diferente, melhor, até a gente chegar na versão final do nosso projeto, tá certo? Então, na minha versão, eu vou começar a pensar em blocos primeiro, tá? Então eu vou pensar o seguinte, vamos imaginar que existe o usuário aqui, né? E o usuário está apertando lá as teclas, tudo bem? Bom. Então, eu vou imaginar que existe um bloco aqui, que é o camarada que recebe as ações do usuário, certo? E aí ele vai receber as ações do usuário e vai avisar o meu sistema. Ah, o cara pediu para ir para cima, o pato vai para cima, o pato vai para baixo, tá certo? Então esse cara, eu já tenho que começar a pensar nele, ele vai fazer o quê? Ele sabe onde o pato está? Ele sabe se o pato pode ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, por exemplo, tá? Então, esse cara é o cara que eu posso chamar, sei lá, de command, por exemplo. Eu ainda não estou pensando nos detalhes dele, é isso que eu quero que vocês percebam, como eu vou evoluir aqui. Aí eu estou imaginando que tem uma outra caixa aqui, que é um camarada que vai representar, na memória dele, então eu vou botar um negócio aqui dentro para dar a ideia de que ele está guardando aqui, o espaço todo onde o pato passeia, certo? Ok. E aí, onde o pato está lá vai ter um P, eu vou botar um P aqui, né, do pato, certo? Bom, e aí, o que vai acontecer? Esse camarada aqui vai ter que conversar com esse, concorda? Porque ele vai ter que avisar para esse cara, olha, o usuário apertou o botão para cima e o pato tem que andar para cima, tá certo? Bom, só que o que a gente tem que pensar é que esse cara que tem os comandos, ele vai ter que saber se, assim, ou é ele ou é o espaço que vai saber se o pato pode ou não ir para cima, né? Aí você tem duas decisões, note, é que são decisões, não existe certo ou errado, é essa a ideia de você ficar mentalmente experimentando o que você está fazendo, certo? E você tem que saber as consequências das decisões que você toma. Ele pode, por exemplo, só dizer para o outro, olha, o pato foi para cima, sem se preocupar se o pato pode ou não ir para cima, tá certo? E aí, só que alguém vai ter que testar se o pato pode ir para cima ou não, E aí pode ser esse outro cara aqui, que a gente pode chamar de, por exemplo, o space. O space pode testar se o pato vai para cima ou se o pato não vai para cima, tá? A outra opção é o comand, perguntar para o space, onde está o pato? Aí o space fala tal, né? Aí ele vai dizer para o space, então move o pato para a posição tal. Você imagina então que existe uma coordenada XY e o comand pergunta para o space, onde está o pato? Aí o space fala, está na posição 00, vamos supor que, nesse caso dessa matriz, 00 seria se a gente estivesse falando de programação no canto esquerdo superior, né? Mas vamos dizer que o canto direito inferior. Aí ele fala assim, ah, então eu quero que ele vá para 01, tá? E aí, cabe talvez ao space falar assim para o comand, olha, 01 não pode, por exemplo. Ele pode responder ao space e o space pode responder para o usuário. Então eu estou imaginando que o space pode responder para o comand dizendo, não, 01 não pode não, né? Ou a outra opção é o space poder perguntar antes para o comand poder perguntar antes para o space. Quais são os limites? O space avisa e aí o comand nunca vai pedir para o space um deslocamento para uma posição inválida. Vocês estão percebendo? Eu estou aqui mentalmente pensando quem vai fazer o que e como, tá? Então, aqui eu resolvi o movimento do pato, certo? É entre dois caras, tá certo? Legal. Só que, é, eu falei para vocês que iria existir uma interface gráfica, né? E como vai existir uma interface gráfica, eu vou ter que ter um terceiro cara, né? Vou até botar de outra cor aqui, mas esse terceiro cara é a interface gráfica do pato na tela, né? Então, vai aparecer lá o pato, né? O pato vai aparecer. E eu posso até imaginar, se vocês quiserem, que o meu cenário pode ter outros objetos, tá? Por exemplo, vai ter um A, para dizer que tem uma árvore aqui, se eu quiser, tá? E aí, aqui no cenário, vai aparecer uma árvore, tá? Então, o que eu estou imaginando é que, visualmente, o meu espaço, não necessariamente eu preciso ver isso, mas é como se ele tivesse dividido em uma matriz, que é a mesma matriz que reflete a minha matriz aqui do meu espaço aqui embaixo, tá certo? E que, de alguma maneira, esse espaço visual, ele tem que refletir o que está, o estado da minha matriz lá embaixo. Isso tem que acontecer, não é? De alguma forma, tudo bem? Bacana. Aí, você diz assim, tá, então agora eu vou ter que ter uma conversa entre o Space e esse cara aqui. Que, se quiser, genericamente, a gente pode chamar de View, sei lá. Eu vou até botar de azul, né, porque está de verde aqui. Tá, então, o que vai acontecer aqui, então? Esse cara vai ter que conversar com esse outro cara aqui. Vamos chamar esse cara de View, se quiser. Tá, legal. Aí, você diz, tá bom. Então, esse cara conversa com isso. Como é que vai acontecer a conversa entre eles? Aí, isso mentalmente, você vai pensar. Como é que é a conversa entre eles? Bom, eu tenho algumas estratégias possíveis, tá? Eu vou falar a estratégia mais tosca, na minha opinião, possível também. E é importante vocês pensarem, quando vocês fazem um projeto, principalmente se vocês estão implementando o jogo na disciplina, que, às vezes, vale a pena você implementar uma estratégia mais simples, você registrar que você tem consciência que é mais simples, e aí, se der tempo, você melhora. Se não der, você comenta no seu projeto, olha, poderia ser melhor assim e tal, mas não houve tempo de implementar. O que é a estratégia mais simples? A estratégia mais simples seria esse cara mandar a matriz dele para esse cara aqui. Então, ele vai receber a matriz inteira, certo? E aí, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar a matriz, certo? Célula por célula, e ele vai transformar cada elemento. Ah, tem uma letra P? Eu ploto um patinho. tem uma letra A? Eu ploto uma árvore, né? E aí, vocês assistiram vídeos anteriores meus, que você pode carregar um, no Java, no caso, um Jlabel, que é uma imagem, e com essa imagem, você pode plotar lá uma imagem de alguma coisa e colocar lá. Ah, mas eu queria colocar essa imagem numa certa posição, né? No caso do Java, você pode fazer o que a gente chama de anular o gerenciador de layout. Significa que você não tem gerenciador de layout. E aí, toda vez que você vai colocar uma imagem, você tem que ser em posição XY, tá? E aí, existe uma conta simples da minha matriz para as coordenadas da tela, concorda? Porque você pode dizer, ah, minhas coordenadas da tela, cada retângulo, ou cada imagem, tem 20 por 20. Então, é fácil você fazer a conta do que tem na matriz com a posição que vai ser na tela. Você só tem que varrer a matriz e sair plotando, certo? Aí, ele atualiza. Aí, você pensa assim, tá, vamos supor que eu fiz isso, né? Eu vou ter que pensar nos prós e contras de todas as minhas decisões, tudo bem? Vamos pensar em várias coisas. A primeira é, vai ter uma hora que esse cara se move, tá? Aí, na hora que esse cara se move, como é que fica essa brincadeira, tá? É, então, eu tô imaginando que na hora que o cara apertou um notch, eu tô pensando tudo aqui mentalmente, tá certo, gente? Na hora que esse cara aqui mandou um comando pra cá, dizendo, olha, tem um movimento, o pato mexeu aqui, certo? Daqui pra cá, foi o pato. Aí, esse cara, nessa hora, avisa esse cara aqui, olha, tem uma matriz nova pra você. E esse cara redesenha a matriz inteira. Esse é um possível projeto, tá? É um projeto simples, mas funciona. É, a gente pode dizer assim, há como melhorar esse projeto? Há, tá? Mas antes de a gente melhorar ele, a gente vai pensar, como seria agora, se eu dissesse assim, tá bom, André, você já fez um primeiro diagrama de blocos, e você já pensou com a gente, uma primeira versão do que seria esse joguinho. Se você quisesse agora que isso fossem componentes, que você falou dos componentes, como é que isso vira um projeto de componentes? Muito bem, então, vamos lá. Eu quero que vocês entendam uma coisa importante, é que o projeto de componentes, ele é uma granularidade maior do que classes, por exemplo. Você pode pensar nos componentes como coisas que tem mais de uma classe dentro dele, tá? Por exemplo, e aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu poderia pensar que aquele meu camaradinha aqui, à esquerda, não é? Que era o meu command, ele virou um componente. Não é? E você pode até dizer assim, mas André, olha, eu queria dividir duas classes aqui dentro. Tem uma classe só, que interage com o usuário, para receber as coisas pelo teclado. Boa! Tá. E tem uma outra classe aqui, que ela cuida do movimento. Ela pensa no movimento, por exemplo. E elas estão interligadas. Legal, bacana, não tem problema. Elas estão dentro do mesmo componente. Tá certo? Agora, eu quero pensar que o outro componente vai ser o meu space. Tá. E aí no meu space, eu vou pensar o seguinte. Bom, eu vou ter o K, eu vou ter aqui dentro, vai ter uma classe, não é? que é o camaradinha, que vai fazer o gerenciamento dessa matriz que eu falei para vocês. Tá. E, se eu quiser, eu posso chamar esse cara de modelo. Quer dizer que esse cara, ele vai cuidar da minha matriz. O que é cuidar da matriz? É, ah, precisa botar um P. aí agora eu posso começar a pensar o seguinte. Tá certo? Entregar para as pessoas a minha matriz pode ser arriscado. Tá certo? Pode não ser uma boa solução de projeto. Tá? Note, eu sempre falo pode não ser. não existe uma regra única, fundamental, que rege tudo. Certo? Por que não? Porque, muitas vezes, esse cara que eu chamo do model, ele é quem guarda os dados, a forma como os dados se comportam, né? E aí, tem jogo que você quer guardar o estado atual do jogo, né? Para depois continuar jogando. E é muito comum que esse model seja o cara que guarda no disco, por exemplo. pega a sua matriz e tudo o que é nela e guarda isso no disco. Certo? Bom. Se você pega a sua matriz e passa para alguém e esse cara mexe na sua matriz, não tem como o model saber. Tá certo? A outra questão é que alguém pode fazer alguma alteração inconsistente na sua matriz. O ideal seria que esse model ele tivesse métodos que permitissem acesso a elementos da matriz. Por exemplo, métodos get e set. E você dava as coordenadas e ele te retorna o elemento da matriz. Certo? Ah, André, mas isso aí vai ficar muito ineficiente. É verdade. Vai criar uma camada de ineficiência. Não é que vai ficar muito ineficiente, mas vai criar uma camada de ineficiência maior. Só que você tem que pensar se é o momento de você pensar em eficiência agora. Até porque tem uma parte que você não conhece do Java, que é a parte gráfica, que se você olhar como é por dentro, você vai ver que tem tantas operações que são feitas ali, que talvez isso que você está fazendo aqui seja mínimo. Então, uma coisa que é muito importante é não sacrifício o seu design agora, porque você está pensando em eficiência. Vai ter um momento certo de você avaliar o desempenho e, se for o caso, você mexer no seu design. Então, se você acha que fica melhor fazendo assim, faz assim. o que você pode pensar é o movimento está certo? Ele é controlado por quem? Quem é que sabe quando o pato bateu, quando o pato não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma boa forma de pensar isso diferente, seria o seguinte, faz mais sentido que o meu space controle o movimento, está certo? Porque é o space que conhece o espaço, que sabe os limites, que sabe o que pode, que não pode, e não o comand, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou ampliar esse espaço aqui, eu vou tirar esse cara aqui que controla o movimento daqui, tá? E vou ter um carinha aqui que eu vou chamar de control, tá? Esse carinha que eu vou chamar de control, ele vai ser o cara aqui, eu vou chamar de control, é uma classe, eu vou chamar de control, e essa classe vai conversar com essa, aí o que vai acontecer é o seguinte, o comand, ele pode ter só uma classe mesmo, né? E se quiser, dá pra chamar até a classe com o mesmo nome do componente, porque é uma classe só, se quiser, não tem problema, você, não existe regra única de quantas classes vai ter, etc, você vai decidir isso de acordo com o seu projeto, não tenha medo, tá certo? É difícil mesmo, você ficar repensando e tal, então o que vai acontecer é o seguinte, esse cara recebe do teclado do usuário, certo? E aí ele pega, recebe, não sei o que, e repassa isso para o space, tudo bem? Bom, então agora eu estou pensando, André, você tem dois componentes, exato, parabéns, você tem dois componentes, e o que que é a interface? A interface, você vai pensar o seguinte, quando eu tenho dois componentes, tem que existir um contrato de comunicação entre os dois, toda a parte de comunicação entre os dois tem que ser documentada independente da própria implementação do componente, tá certo? E isso é a interface, então eu tenho que dizer o seguinte, quando esse componente command conversa com o componente space, como é que ele faz? Que métodos que ele vai chamar? Então eu estou aqui só pensando mentalmente, eu estou fazendo um ensaio mental aqui, primeiro eu vou pensar quem chama, tá? Quem chama é o command, concorda? Bom, então esse cara que chama, eu já tinha falado para vocês, ele vai ter uma interface requerida, tá? Quem é que recebe a chamada? É esse cara aqui, ó, esse cara vai ter uma interface provida, o que significa, se você assistir o meu vídeo, que internamente esse cara vai ter uma referência para esse cara aqui, um ponteiro, ele vai guardar um ponteiro quando você dá um connect, ele guarda o ponteiro, o command guarda para o ponteiro para o space, tá certo? O caneta que vai implementar isso, vai ser esse control aqui, tá? O que vai acontecer é o seguinte, cada vez que o usuário apertar uma tecla no teclado, ele vai chamar um método do space, dizendo, olha, o cara apertou uma tecla para cima, aí o control ele conversa com o model, aí note que não necessariamente são dois componentes, porque eu posso entender que toda a lógica do space está aqui dentro, concorda? Então ele conversa com o model, model, onde é que está o pato? Aí o model fala, o pato está na posição tal, tal, então model, coloca o pato na posição tal, tal, tá certo? Aí o model pode responder para o control, ah, não pode, ah, pode, tá? Bom, vocês entenderam? Aí a forma como essas duas classes estão aqui dentro é a decisão de vocês, tá? É uma implementação interna do componente, tá? Muito bem. Daí a gente pode pensar no terceiro careta aqui em cima, né? Que é o meu, é, o meu visualizador, tá certo? Que a gente pode pensar que é um terceiro componente, certo? E esse terceiro componente, ele tem essa interface que é uma interface visual, né? É o cara que cuida lá da interface visual que mostra, né, o meu patinho, essa é a parte que eu mais gosto, que eu desenho o patinho aqui, tá? A arvorezinha, tá? E assim por diante. Tá? Agora a gente vai pensar em termos de componentes, como é que esse componente conversa com o componente space, porque eu tô entendendo que ele vai conversar com o space, concorda? Aí a pergunta vai ser, quem faz a chamada? Tá certo? Então, faz sentido pensar que quem sabe que foi modificada a matriz é o space, é ele que sabe, certo? Como é ele que sabe, na minha opinião, faz mais sentido ele chamar o view, tá? Faz mais sentido ele chamar o view. Então, se faz mais sentido ele chamar o view, ok? O que que eu vou fazer? Eu vou dizer, muito bem, então o space, ele vai ter uma interface requerida, porque é ele que chama, concorda comigo? É ele quem faz a chamada. E o view, ele vai ter uma interface provida, tá? Porque é ele que recebe a chamada, tá? O que significa que o space tem um ponteiro para o view, concorda? E vai ter um connect que vai conectar o space no view, tá? Eu acho isso lindo, mas tem gente que não gostou tanto da ideia, né? Bom, muito bem. O que que vai acontecer? Mas o que que, novamente, olha, ensaio mental, gente, o que que o space vai pedir para o view? como é que é esse negócio, tá? Boa, boa pergunta, né? Tem duas formas de você pensar isso, tá? A forma, então, aqui dentro vai ter uma classe lá que vai receber, né, essa chamada. Aí tem duas formas de pensar isso. Forma número 1, mais simples, não tão boa, mas mais simples. O space entrega para o view a matriz inteira. Dizendo, o view, a matriz agora tá assim, não é? Aí o view vai lá, vai a matriz e atualiza os, os sprites ou as imagens na tela. Essa é uma forma de implementar. Por que não é tão boa? Porque eu tô entregando a minha matriz para o view. E se o view mexer na minha matriz, por exemplo? Aí você diz, ah, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu sou esperto, eu vou entregar uma cópia da matriz. Se ele mexer nela, não vai acontecer nada. É, mas isso também não é tão bom, porque o view pensa que ele tá mudando, mas não tá, né? Então não tá muito claro. E tem outra história, e se eu resolver, eu perceber que a minha matriz é tão grande, eu resolver fazer uma representação de uma matriz esparsa, que pode ser diferente dessa matriz aí. Eu vou ter que, o view tá sabendo um detalhe interno na minha implementação. Então o ideal, o ideal era o seguinte, eu ter uma comunicação em que eu falo pro view, view, teve uma mudança aqui, você vai precisar atualizar, tá certo? Só que eu não entrego pra ele o que tem que fazer. Isso é muito comum, tá, gente? E aí, eu tenho uma outra chamada ao contrário. O que que quer dizer chamada ao contrário? Quer dizer que o view, agora, ele tem uma interface aqui, requerida, ao contrário, tá certo? E esse cara tem uma interface provida, tá? E agora a comunicação vai acontecer ao contrário. Na hora que eu aviso o view, olha, teve uma mudança na coisa, eu não entrego pra ele a matriz, eu não entrego, tá certo? eu só aviso o view que houve uma mudança e mais nada, só dizer houve uma mudança, tá certo? Aí, o que que o view faz? O view vai e pergunta pro space, especificamente, através dessa matriz, que na verdade, quem atende essa matriz, se você pensar comigo, quem é que vai atender isso, vai ser o model, tá? É o model que vai atender isso, né? Porque ele pode, na verdade, quem atende essas duas interfaces é o model, né? Uma das interfaces, então, aqui você pode desenhar, né? Não sei se você lembra da minha aula de componentes, mas você pode desenhar quem atende, né? Então, o model pode atender essa e o model pode atender essa. Aí, o view pode perguntar pro model assim, o que que tem na posição tal? O que que tem na posição tal? O que que tem na posição tal? E aí, o model vai informando pra ele e ele vai atualizando, tá certo? Então, eu acabei de fazer um modelo simples de, um design simples de implementação desse jogo que eu tô chamando o jogo do pato, tá certo? E, é, é, eu acho assim, eu espero ter é, cumprido, né? visto as partes básicas. Tem como melhorar esse modelo? Tem como melhorar? Você já, já, já fez o primeiro passo, você já tá pronto, por exemplo, pra implementar uma primeira versão e note que na hora que você fez esse ensaio mental e que você foi pensando de cima pra baixo e foi pensando como é que você faz as coisas, agora você consegue inclusive pegar cada interface dessa e desenhar ela e dizer quais são os métodos, concorda? Ah, eu preciso ter um método aqui pra avisar o view que eu atualizei. O que tem que ter nesse método? Eu preciso passar parâmetro? Provavelmente não, é um método update sem parâmetro. Ah, vai ter que ter outro método aqui e aí eu desenho minhas interfaces, cara, entendeu? Que métodos vão ter e tal, até mesmo eu posso pensar elas antes de pensar o detalhe de implementação do jogo, concorda? Eu posso implementar e pensar assim, olha, essa interface aqui, vamos chamar ela, então, essa interface aqui, o que vai ter nessa interface? Eu não preciso dar o nome dela, mas se eu fosse desenhar a interface ia ter lá o método update, né? Então, por que que existe? Muita gente me perguntou, mas por que que existe essa história de interface? Tá? É porque você pensa no contrato da comunicação entre as coisas sem precisar de implementação, sem pensar em código, nada. Você só está pensando num contrato, no que que método, o que que ele chama, o que que ele passa como parâmetro, etc. tá? O que que vai ter nessa outra interface aqui? Pode ter, por exemplo, um método que ele vai perguntar para a matriz o que que tem na posição tal, por exemplo. Então, pode ter lá um get, alguma coisa, né? Sei lá, get cell, por exemplo. E aí, eu boto o x e y, por exemplo. E aí, ele me diz o que que tem na posição tal, por exemplo. Então, começa a pensar num nível abstrato. Depois desse nível, depois de que você aprendeu a fazer o design, tá? Você pensou nas coisas, você detalhou, você já está, já tem uma ideia, aí você pode passar para o próximo nível de implementação. Ok? Eu vou gravar mais um vídeo, logo depois desse, em que eu vou mostrar uma melhoria neste design. Eu vou melhorar alguns aspectos dele para você ver como mentalmente a gente consegue continuar a pensar na questão, melhorar, refinar, antes de começar a escrever a primeira linha de código. Tá certo? Então, eu quero que você entenda que esse é o momento, ele não, tem muita gente que fica frustrado quando começa a ter dificuldade no design, porque o cara fala, eu sou tão bom em programação, por que eu estou tendo dificuldades? É porque o design é uma habilidade complementar, ela interage com a programação, mas ela é diferente. Você vai ter que aprender a ser bom em fazer design, aprender a organizar as coisas, a pensar, projetar, tá certo? Então, muito obrigado e no próximo vídeo a gente vai entrar numa segunda versão desse projeto.